Antes de mais, queria agradecer muito à Câmara de Gaia e a todas as pessoas que de alguma forma intervieram neste processo e aproveitar para lembrar que este é um momento particularmente importante, por dois motivos. Primeiro porque há, de alguma forma, a prevenção à pessoa se afastar do hospital para a dávida de sangue com receio. Mas, em segundo lugar, é importante que as pessoas tenham a noção, sintam-se seguras, pelo simples facto de nós evitarmos, acima de tudo, a acumulação de pessoas dentro do hospital e, em particular, nesta zona da dávida de sangue, pelo que preferimos, e sempre que possível, fazer as dávidas de sangue com marcação, ou seja, com data e com hora agendadas, de forma que não se corra o risco de, no mesmo momento, termos demasiadas pessoas a doarem-nos de sangue e terem que estar juntas na mesma sala. Tem sido muito bem recebida esta informação e o único cuidado que as pessoas devem fazer é contactar-nos. Nós depois diremos dois números de telefone, um fixo e um telemóvel, e, através desses números, marcarem exatamente a hora em que devem estar aqui e o dia em que devem estar aqui. E, dessa forma, terem a garantia e a segurança de que não haverá, de forma nenhuma, excesso de pessoas juntas no mesmo caso.